Uma política de Estado que tem uma sensação grande, porque já atendemos hoje 21 mil alunos regularmente matriculados. Então, a gente vai falar um pouquinho da proposta para depois vocês interagirem no finalzinho como a dinâmica foi da primeira mesa. Então, esse artigo foi publicado na nossa última emissão. Então, nós como professores do programa temos o hábito de a cada dois anos socializar as nossas experiências exitosas. E esse capítulo, ele foi o primeiro capítulo da edição 3 do nosso livro Educação Básica com Termaliação Tecnológica, Tendências e Práticas, que eu vou deixar inclusive com a organização do Evindo, para que vocês possam compartilhar essa experiência e deixo já o convite para que vocês possam ir ao Instituto Elisa Teixeira, que fica bem pertinho aqui na Paralela, conhecer um pouco da nossa proposta em logo e conhecer a grandiosidade desse programa, que na verdade hoje atende uma clientela que estaria exclusa socialmente desse programa regular de ensino médio, porque o nosso atendimento se dá em zonas periféricas, quirangolas, presídios, então pessoas que estariam realmente exclusas ao processo educacional regular. O artigo que a gente veio apresentar é intitulado Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, Inclusão e Escolarização da Zona Rural e Regiões Remotas, que é um dos nossos públicos alguns, né? Só para a gente entender o que é esse, o que é o MPEC, né? Então, como eu falei, é um programa do Estado da Bahia, que por meio da Secretaria de Educação faz uma oferta do ensino médio através do uso das tecnologias. Então, o principal objetivo do nosso programa é atender a jovens e adultos que moram em localidades distantes ou de difícil acesso, de centros de ensino de aprendizagem, onde a oferta do ensino médio, bem como localidades que não possuem profissionais com formações específicas em determinadas áreas. Então, a gente tem uma experiência também muito interessante com o ensino de física, que nós sabemos que é uma lacuna no ensino médio, né? Muitas escolas regulares não tem professor, né? Na formação específica e nós garantimos isso não só para alunos de escola de zona rural, mas também de regiões urbanas, tá? Aí são algumas das portarias, né? Então, em 2011 é implantado o MPEC no Estado da Bahia e mais recentemente, em 2016, com a portaria de número 1787, esse programa se torna, então, uma política pública e aí ocorre a criação do Centro Estadual de referência do ensino médio para a mediação tecnológica que fica no Instituto Anísio Teixeira, tá? Qual a justificativa para a introdução desse programa? Nós temos diversas, mas relacionei aqui as quatro principais. Primeiro, a grande extensão territorial, né? Nossa Bahia, ela tem quase uma extensão continental. Então, a dificuldade de ter profissionais com formação, né? Nas diversas áreas do conhecimento nessas localidades e nessas unidades escolares. Então, faz aí também, né? Faz a falta desse especialista. O grande número, também, de alunos em idade escolar fora do sistema, regular de ensino, concluindo aí a educação básica e a necessidade de uma oferta de ensino de qualidade. Então, esses quatro pontos são os pontos que justificam a implantação do MPEC no Estado da Bahia. Nós já temos, então, seis anos aí de implementação e ativação de trabalho. A gente trouxe um mapa para vocês saberem qual a extensão, né? Que a gente já tinha de hoje. Então, todas essas estrelinhas aí correspondem aos nossos pontos de unidade, né? E, dentro dos dados matemáticos, começa em 2011 com aproximadamente, né? 13.756 alunos, atendendo aí a 292 localidades, né? 155 municípios e 509 turmas. E hoje, 2017, nós temos 21 mil alunos, 120 matriculados, com 413 localidades e 149 municípios com 1.221 turmas. Então, é um problema bastante extenso, né? Como a gente não poderia chegar até lá, né? A gente cria aí, através dessa portaria, os CEMITES, que esses são os centros administrativos que ficam nas localidades, respeitando aí a identidade territorial, né? A visual da Bahia. Então, a gente vai parar aí, só porque eu quero mostrar o videozinho, que eu acho que traz aí, além dessa tecnologia que promove conhecimento científico, porque vários profissionais, né? Dentro do próprio programa e fora deles, estão trabalhando como objeto de estudo do ENTEC, seja nos distritos centros ou lá dos censos, né? Seja no processo mesmo da formação básica do ensino, nós vamos ver também que o ENTEC, ele tem hoje o certificado de tecnologia social, porque ele garante realmente uma claridade, né? de vida para esses sujeitos que concluem a educação básica. Então, a gente ganhou esse título em 2013, pela Fundação Banco do Brasil. E esse video que a gente vai apresentar aí, acaba retratando um pouquinho o nosso trabalho e traz, assim, de forma bem dinâmica, todo esse processo de reconhecimento desse sujeito na sua localidade, sem perder sua identidade, seus resgates locais e valores locais, promovendo aí a conclusão do seu ensino médio. Então, eu vou aguardar ele abrir ali o videozinho, para que a gente possa ver um pouquinho da extensão do nosso trabalho. O que acontece, não é tecnologia, sim. Vocês querem olhar de novo? Não, não é. Nossas aulas hoje estão também disponíveis no portal aberto, que é o portal da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o AEW. Então, quem colocar lá videoaulas do ENTEC vai poder perceber um pouquinho da dinâmica do nosso trabalho, que não são apenas aulas conteudistas, elas visam mesmo esse resgate histórico, identidade do sujeito, a partir de aulas mais dinâmicas, né? Então, por exemplo, eu sou da área de Biologia, então nós promovimos práticas laboratoriais, promovimos saídas de campo, então, essas aulas de campo, elas são transmitidas através de aulas externas, então, existe todo um arcabouço para trazer uma dinâmica bem grande para o programa. São formados mesas redondas, cafés literários, né? São aulas que tem normalmente convidados, e essas aulas acontecem nos três turnos, de segunda a sexta-feira, nas três séries. Então, é um programa que a gente tem hoje envolvido cerca de 120 profissionais, né? Dentre eles, profissionais ligados à licenciatura e profissionais técnicos, que promovem essas transmissões diárias de aulas de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio. Professora, eu acho que a gente vai ter que deixar para apresentar depois, tá? Tudo bem. Aí a gente passa. Então, eu acho que a gente vai ter que deixar para apresentar depois, eu acho que a gente vai ter que deixar para apresentar. Então, eu acho que a gente vai ter que deixar para apresentar. Clica em F5. Clica em F5. Bom, eu sou a Juliana, sou estudante de ensino de formação na última, orientada pela professora Débora Bidala. Eu faço paixão da digital desde 2012, vou apresentar aqui para vocês o trabalho intitulado Uma Experiência Piloto para Inclusão Digital na Terceira Idade. Tchau, tchau. Nossa roteira aqui, né, apresentar o cenário do trabalho, metodologia, a gente tem a nossa curva, resultados iniciais, oportunidade de melhoria e consideração final. Bom, o cenário, quando a gente pensa em inclusão digital na terceira idade, a gente começa a observar os dados que o próprio DGE e outras estatísticas, como o do SESP, vem apontando que a população idosa vem crescendo e a população idosa se conecta, se conecta na internet, utilizando os diversos dispositivos, também aumenta. Em 1970, a gente tinha um percentual de quase 5% da população idosa aqui no país. Já em 2000, já estávamos com quase 9%. Em 2010, 10,5%. E atualmente, já chega a quase 15% da população idosa. E, desde a passagem, além dessa população idosa estar crescendo, há uma feminização dessa população, mais mulheres em relação a homens na terceira idade. Esse percentual de idosos, que foi apontado pelo IBGE, o percentual de idosos que acessam a internet, mais que dobrou de 2008 a 2013. Bom, e aí, nas estatísticas, não está horrível para a gente enxergar, mas aí o que vem apontando mesmo é esse percentual que cresceu cerca de 15% lá, de um ano para o outro. Pode passar de 2008 a 2013. E, nesse cenário, a gente tem que observar o que é que o Estatuto do Idoso diz. O Estatuto do Idoso, lá no seu capítulo 5, que trata sobre educação, cultura e esporte e lazer, ele diz lá no artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. E, lá no parágrafo primeiro, fala que os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Então, vendo esses dados de crescimento da população idosa, o que o próprio Estatuto do Idoso coloca, a gente percebeu que o ONU Digital, como a gente já vem trabalhando com a inclusão digital, a gente também tinha que dar uma atenção a esse público. E aí, resolvemos criar uma turma exclusiva para a população da terceira idade. Nesse cenário, a gente percebeu, conseguiu identificar o que é que pode possibilitar essa inclusão digital do idoso. Ele acessar a internet, computador, smartphone, de uma forma melhor. O que é que isso pode promover? A melhoria da autoestima, interação com outras pessoas, atualização dele em relação a diversos assuntos, inclusive de interesse dessa população. E a utilização da tecnologia em prol de suas necessidades. Porque o indivíduo, quando ele atinge determinada idade, ele vai criando certas necessidades. E, além disso, tem uns que não param, quer se manter ativo, cria um pequeno negócio, cria um negócio de venda, uma loja. Então, como ele pode utilizar as tecnologias para auxiliar ele nesse processo. Bom, como parte integrante do Onda Digital, a gente tem o projeto Onda Solidária de Inclusão Digital, que promove gratuitamente cursos e oficinas de extensão de curta duração. Esses cursos, eles são ministrados por estudantes da graduação e da pós-graduação também aqui da UFBA, que são matriculados no componente curricular que tem aqui na UFBA, chamado Ação Curricular em Comunidade e Sociedade, a CCS, que é uma iniciativa pioneira aqui na UFBA. Bom, dentre essas ações, a gente trabalha em parceria com diversos espaços, organizações com o governo ambiental, escolas, espaços de acesso público à internet, como Centro Digitais, Cidadania, entre outros. E aí, a gente escolheu realizar para essa turma de terceira idade o curso de Internet e Tecnologias Abertas, que é como um curso de Informática Básica, que ele vai passar pelo uso do computador, como funciona, questões de faixas, arquivos, vai trabalhar a internet, segurança na internet, e vai trabalhar com aplicativos de escritório. Então, são esses três módulos que tem nesse curso. A gente utiliza software Libs, o ambiente virtual de aprendizado em Moodle, aqui na UFBA tem o próprio conteúdo com Moodle, a gente utiliza. A gente utiliza o sistema operacional Libs Linux, que é na distribuição Debian, e o LibriOps para trabalhar com aplicativos de escritório. Para esse curso, a gente abriu uma turma de oito vagas, que iria funcionar num espaço que a gente tem aqui na Biblioteca Central, que é o Mejanino. Uma turma de oito vagas para pessoas com 60 anos de idade ou mais. E as inscrições seriam online, e após essas inscrições, eles passariam por uma entrevista. A gente teve, de inscritos, a gente teve três, mas que contareceram aqui no momento da entrevista, para apresentar, etc. Nós só tivemos três. Desses três, eram duas mulheres e um homem. Eles já utilizavam computadores, smartphones principalmente, e, no final, a gente teve dois alunos concluídos. Então, assim, a gente observou que, antes, a gente tinha mais pessoas da população idosa que se inscreveu nos cursos. E aí, quando teve uma turma exclusiva, a gente não conseguiu alcançar esse público. Pode passar. Então, aí, algumas imagens, né, as duas senhoras aqui, nessa foto. Lá, uma das que vieram no dia do encerramento que a gente fez aqui, pegou o certificado, saiu toda feliz. Nossa, que certificado é lindo e tudo. Aí, vamos lá observar nossos resultados. Então, ponto de vista. São alunos muito pontuais. Em comparação às turmas de jovens, poxa, a aula começava a 10 horas. 9 horas, já tinha um aluno lá esperando. Então, a gente tinha que chegar mais cedo para que eles ficassem lá e tudo mais. E muito interessados, curiosos. A gente não pode falar uma palavrinha diferente, assim, que a gente já pergunta, o que é isso aí? Então, tudo tem que ser bem calmo, a aula vai explicar tudo. Participam bastante, interagem bastante, comparado, assim, à turma de público de jovens, que eu já me mostrei. Eles participam bastante. E eles têm uma turma de aprendizado um pouco mais demorada. Então, em comparação com os mais jovens, a gente explica uma coisa. E tal, pegam logo. E eles, a gente tem que ir cá, eles acitando o tempo todo, fazendo bastante prática. Interesses, né? Essa turma, ela só queria falar sobre dispositivos móveis. O negócio deles era mexer no smartphone. E aí, tudo... E como é que é fácil isso no celular? Então, a gente teve que adaptar bastante o conteúdo adequado a essa necessidade. Internet também. Eles eram bastante curiosos em relação à internet. Situações que eles já tinham vivenciado. E curtiram bastante a aula que teve imagem e vídeo. Gostavam mais. Quando tratava de plano de eletrônica, editor de texto, não interessava muito aí. Pode passar. Principais necessidades. Tem que ter um grande número de monitores. Por quê? Porque, às vezes, é necessário estar ali naquele auxílio diretamente com eles. Então, não dá para ter uma turma. Mesmo com as pessoas, não dá para ter só um instrutor. Tem que ter monitores para estar fazendo aquele atendimento pontual. Adequar o conteúdo, né? Como eu já disse, a gente, às vezes, via com o conteúdo e chegava lá na hora, mudava tudo. Era aquela mudança porque era para a necessidade deles. Tem que ter muito cuidado com a abordagem, a linguagem utilizada. Utilizar uma linguagem que seja simples de eles entenderem. Tem que ter o material didático produzido. Porque eles esquecem com facilidade das coisas. Então, eles têm que ter aquela consulta e tem que incentivar bastante que eles pratiquem muito. Realizar muita atividade prática, como eu já tinha dito. Revisar bastante o conteúdo. Então, no segundo encontro, revisa o que a gente viu no encontro passado, para eles não irem esquecendo. E sempre estar trabalhando os conceitos que foram abordados em aulas anteriores. E muito cuidado com alterações de interfaces no computador. Então, eu utilizar um sistema, se eles disseram qualquer coisinha diferente no meu sistema em relação a eles, eu digo, mas nem porque o seu tem e o meu não tem. Então, tinha que ser tudo, assim, muito similar para eles se adequarem. Dificuldades. Foi o alcance do público, né? Como eu já tinha dito, três inscritos só compareceram três. Então, a gente tem que saber qual é esse espaço que a gente tem que ir para alcançar esses alunos. Inclusive, a gente vai ter uma turma nova, se vocês puderem divulguem, para eles ficarem atentos da onda digital. Grande esforço cognitivo que eles têm e aí dificuldade de recordação. Então, às vezes, a gente já tinha trabalhado o conteúdo, mas quando chegava na hora que falava, aí eles diziam, ah, não lembro disso, não. Ah, você falou, mas eu não lembro, eu lembro vagamente. Senha. Eles esquecem senha, e aí eles andam com a senha anotada no papel. A gente sabe que é um risco de segurança, mas ele não consegue gravar aquela senha. É muita senha, muitos sistemas para acessar e necessidade constante de adequação do conteúdo, como eu já tinha dito, porque eles, às vezes, mudavam todo o planejamento da aula. Pode tocar. A oportunidade de melhoria, a gente precisa desenvolver um material impresso, porque, infelizmente, nessa primeira experiência, a gente só trabalhou com slides e a gente viu que não funciona. Tem que ter medo para eles poderem andar com aquilo, ver, olhar com frequência. explorar novas formas de uso do Moodle, porque a gente não conseguiu, a gente viu que eles tiveram muita dificuldade com o uso da plataforma, então, talvez uma adequação da plataforma, algum tipo de gamificação, até a aparência do ambiente para que facilite para eles, buscar interesses deles na hora de preparar essas aulas e buscar planéis de divulgação mais adequados. Então, essa experiência, ela teve resultados positivos, eles vieram aqui, teve um vídeo, eles falaram que gostaram muito da experiência, de tudo que foi feito, então, a gente percebe que precisa melhorar para atingir os materiais que vão ser passados para ele e também essa questão de investigar se esse aprendizado realmente está sendo real ou se eles só estão ali, mas estou aprendendo aqui agora e depois não lembro mais. Então, era isso, gente. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Ok, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cássio, eu vou falar um pouco sobre o projeto onde eu atuo, certo? Tudo aí se está lá em pé? Desce aqui um pouco, porque quando eu estou em pé o sangue circula melhor. Eu sou muito tímido para falar em público, assim, eu estou cheio dele, aí me consulta. Então, pode passar por favor. Meu nome é Cássio e eu trabalho como professor de suporte de informática no subúrbio ferroviário. Eu comecei com a experiência de inclusão digital aqui, no mundo digital, em 2012, 2013. Foi aqui que eu perdi uma sede de descobrir esse tema, descobrir que faz que tem muita gente que precisa desse tipo de conhecimento. Eu sou formado na faculdade bacharel em ciência e tecnologia e estou cursando atualmente pedagogia na facete, no curso da noite. Daqui a pouco eu já vou para lá assistir a noite também. Pode passar, né? Sobre o projeto, o projeto acontece em uma sala de informática, pequenininha, para 30 alunos e nós temos 10 computadores. Eu costumo brincar no laboratório porque a gente vive um big brother de computadores, onde a cada semana há um computador eliminado. São computadores bem antigos, já estão há décadas e tudo mais. Então, a gente tem vários computadores e esse projeto, o nome dele é o projeto Semente de Ciência. É um projeto que é parceiro do governo do estado, recebe financiamento do governo com a União Europeia e já está rodando há mais ou menos 5 anos em Salvador, já atendeu mais de 3 mil jovens e ele disponibiliza curso de qualificação profissional. Existem 4 cursos, auxiliar administrativo, curso de pedreiro, curso de eletricista e o curso onde eu sou o carro-chefe lá, que é o suporte informático. O curso tem 40 horas, eu aplico quase 300 horas desse curso. Então, o tempo todo é aula, 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 geral. Aqui, eu estava me vendo, ensinando coisas para jovens e pensando que, cara, eu acho que eles não vão usar isso no dia a dia. Está meio bugado, a parada não faz muito sentido. E eu ficava muito ansioso, porque eu pedia para eles dar um clique, aquele clique lá e eles não iam, demoravam demais. O início da carreira eu era muito ansioso, então eu tomava um mouse da pessoa, deixa que eu faça aqui, está vendo? Vamos, vamos, vamos agora. E aí, voltei para o emprego mais, para a prioridade, investindo no aprendizado dele. Isso foi muito importante, ficar contado com o que eu ensinava e não com o que a pessoa estava aprendendo. Por isso que eu mudei o jogo nosso. Ficou muito mais fácil trabalhar essas 300 horas nesse curso. Mas, continuando aqui, como desenvolver competências de empregabilidade? Já tem um curso que prepara para o mercado de trabalho, não adianta ficar sabendo, fazer muita coisa só. Tinha que ter outras coisas. Eles, às vezes, eram encaminhados para a entrevista e voltavam o cabo em baixo, porque eu não conseguia, não passava no processo coletivo. E eu tinha um programa de aula que tinha ensinado sobre processador, memória RAM, memória cache, memória RAM, macabã, slot, um monte de coisa. E como é que eu vou encaixar essas coisas aqui? Então, pesquisando, teve um cara chamado Robert Coy, de Santa Catarina, fez uma pesquisa sobre suporte informático, que é o curso que eu faço. O cara emprestou 400 empresas e perguntou essas empresas quais as habilidades profissionais que eles desejam. As habilidades que eles mais desejam, a habilidade para solucionar problemas, dar-lhes um CD, feedback. Nas últimas, tinha lá, digitação rápida, conhecida como técnica. Ou seja, a habilidade foi uma coisa que as empresas não estavam muito interessadas, então, no primeiro momento, pode passar, por favor, né? E aqui eu me foquei nessas habilidades para resolver problemas, a habilidade para perguntar, né, se eu sim, me dá um pouco de espírito de equipe. E aí eu percebi que, depois que eu mudei meu modelo de dar aula, que eu vou explicar aqui, todas essas coisas começaram a surgir. É como se o conteúdo técnico fosse um pano de fundo, um papel de parede, e as coisas fossem acontecendo muito nas aulas que você está aqui. Então, fiquei muito contente que eu consegui, estou conseguindo trabalhar com isso sem ter uma aula disso. Gente, hoje nós falamos sobre espírito de equipe. Não tem isso. A coisa vai acontecendo e realizada. Pode passar, por favor, né? Pronto. Uma das experiências que eu vou trazer para vocês, né? Quando eu deixei de ser um professor palestrante, e passei a ser um professor mediador. Pode passar, por favor, André? Nas aulas, eu funciono como um vídeo de YouTube, eu falo para ele, né? Eu chego na aula, e aí, galera, beleza? Já vai deixando aquele like e a aula vai começar. Se inscreve no canal. E aí eu falo por 10, 15 minutos o que vai ser a coisa do dia. Depois disso, eu solto. Vai. E aí, assim, o Google, a internet, a gente vai e volta. Mas só caiu, caiu. Espera, dá a volta. Na internet, eles vão no Google e descobrem como fazer as coisas. Certa vez, eu ouvi dizerem que a gente até entende o que nos ensinam, mas a gente aprende o que descobre. E nas minhas aulas, eu dou muita oportunidade de descobrirem coisas, irem por caminhos errados, por caminhos certos, deixam estenderem tempo, igual eu perdi no início da carreira, quando eu aprendia sozinho as coisas. E é bem interessante. Pode passar. Pronto. Aqui foi um palestrante que foi lá no nosso projeto. E aí reuniu a turma de eletricista, pedreiro, ADN, todo mundo nessa sala lotada aí. E aí, o que que aconteceu? Eu decidi ficar lá. Com os meus alunos. A gente tem uma parceria, assim, muito junta. E é muito mágico. Por exemplo, quando o dia de quinta é feriado, sexta-feira eles tocam ir de boa também. E não é tranquilo isso aqui. Porque o dia de quinta é brincando, é descontraído, é um jeito que eles gostam. E essas coisas do humor. Pô, sexta vai ter aula na escola? Não vai ter. Eu falei, mas aqui na escola, aqui é preparação, vai ficar trabalho. Então, vamos lá. Já pegue o ritmo. E é assim. Pode passar, né? E enquanto elas estão resolvendo problemas, pesquisando e, enfim, se debatendo à torta e à direita, eu tenho tempo na sala de aula. Às vezes eu fico ansioso na sala de aula. E aí eu invento algumas atividades meio loucas. Nessa atividade aqui eu comecei a chamar alguns alunos e fiz entrevista com eles. Depois da primeira entrevista eu chamei o outro aluno, filma aí as coisas. E aí foi filmando e eu fui fazendo uma série de entrevistas. Do tipo, você está no seu ano do curso? Você já tem algum curso onde o professor não dá aula? Não sei o quê. Você está no seu ano de aprender? A gente vai ver mais como é que enrola aqui. Pode passar agora. Experiência cultu... Cultura e rotina de classe. Certo? Eu pesquisando no YouTube e achei um cara que fazia uma cultura de classe muito rígida na sala de aula dele. E eu peguei um pouco daquilo e fiz uma experiência um pouco mais light dos alunos. Isso tem dado muito certo. Os alunos sabem que tem uma rotina e existe uma cultura ali no ambiente. É automática, assim. É muito diferenciado. Pode passar agora. Pronto. Aqui é a sala de aula de aula, por outro ângulo. O laboratório era feito em fileiras, né? Quando eu cheguei, a criança tinha que empurrar tudo por cana, não ficava em um. Outra coisa. Esse laboratório tinha 20 computadores. Então, ficava um monte de fileira, tudo muito apertado. Então, eu disse, leva 10 computadores para outro professor que precisa, que tem um laboratório aqui perto. A gente fica só com 10 mesmo. E aí, abriu espaço na sala. Essas pessoas que estão no centro da sala, são pessoas que vão fazer um projeto novo. E aí, decidiram ir lá dar uma olhada nas aulas e tudo para ver como é que funciona. Como dar aula sem recurso. Porque, basicamente, é o que a gente vai lá todo dia. Colaboração extreme. Pode passar. Pronto. Lá, como estamos com 9 computadores e 30, 35 alunos, então fica 3, 4 por computador. Tem um dia que a gente estava formatando computadores, a aula acabou, não deu para terminar tudo, só 2 completaram. Aí, eu disse, amanhã vai ser só 2 computadores, 15 me achando no ar, 15 do outro. Aí, a galera, você acabou de ir. Pô, vai ser 5 no mouse, 2 no teclado, não deu para todo mundo usar. E aqui é o seguinte, na primeira vez de aula, eu passo o questionário online, perguntando, como você se avalia no uso de edição do texto? Você sabe fazer download? Você sabe enviar e-mail? Eles vão colocando sim ou não e avaliando de 1 a 5 as notas dele. Depois, eu gero uma planilha que separa o grupo, onde eu coloco pessoas que já disseram e que sabem bastante, porque você sabe mesmo. Desse modo, eles mesmo vão se aprendendo lá, avaliando e eu fico mais livre. Pode passar? Obrigado. Aí, você vai de aula? Daí, você vai de aula? Aplausos. 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 encounters. O que está acontecendo nessa tarefa? Uma planilha foi projetada no quadro, e todo mundo tem que fazer igual. O que você quer? Mas aí, no vídeo... Isso não é prática. Mas aí, no vídeo... Ele tinha dois relógios abaixo da tarefa do projeto. Um relógio cronometrado tem que dar atividade por mais uns 40 minutos e o outro relógio cronometrado que cada indivíduo daquele grupo ia usar o computador. Então cada pessoa tinha 3 minutos para usar o computador, cada pessoa tinha 3 minutos para usar o computador e quando o sino tocava a pessoa tinha que parar e o outro tinha que assumir. Então todos os 3 ficavam muito ligados ao computador para saber o que o colega fez e tal para poder continuar. Pode passar, né? Por favor. Pronto. Uso do caderno. Eu sempre fui fissurar nesse professor para pedir os outros não anotarem coisas. Só que quando eu comecei a ser professor, que você falou, você é um cara legal bacana, gente anota quem quer, beleza, fala o que? Depois de 3 dias de aula, anota isso aqui que é importante. Eu tinha um caderno na sala de aula. Anota quando quer é igual a nunca anota. Aí começou, se eu nunca passava nada, não traz mais não. Porra, beleza. Aí depois comecei a anotar. Pode passar, por favor, André. Pronto. Aí eu criei um carimbo. Fui na Alistia, achei quem faz carimbo. Achei muito barato. Como conceito de suporte, eu criei o carimbo de super suporte. Super suporte é quem faz todas as atividades. Quando toda atividade é escondida, ele vem o carimbo. Depois esses carimbos são trocados por pontos ou algum benefício, como um livro ou uma chave de tenda para poder começar a carreira deles. Vamos ter que apertar o passo muito. Pode passar? Aqui o aluno usando o caderno, que coisa bonita. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Outra coisa. Para todo mundo usando o caderno, eu faço questionário sempre ditado. Como a sala é pequena, ninguém se expõe. Então, eu estou ditando o que está lá. Então, já foi. Aqui é quando o aluno, a turma tira uma nota boa, o Fred Mercury levanta o braço. Quando o aluno tira uma nota ruim, ele está abaixado. Pode passar? Desafio. Pode passar? Desafios, não os desafios de dificuldades que a gente tem. Pô, desculpa, a minha senhora pode ter subido. Mais os desafios que eu lanço para eles na sala de aula. Por exemplo, chegar e trazer um problema sem dar nada do conteúdo. Eu vim em algum lugar que, às vezes, a prática vem antes da hora e que é bom. E eu estou curtindo fazer essas coisas. Em vez de se batendo muito, eu certamente li do meu notebook. O pessoal do notebook está aqui, eu preciso dar aula e esquecer a senha. Quem vai descobrir? Pronto, eles ligam o computador e vai, e vai, e vai. Mexe o programa em inglês e tudo que você nem conhecia. Depois chega e consegue resolver o problema. Pode passar? Pronto, aqui também uma aula de construção de computador. Primeiro contato com a parte interna do computador. Pronto, vocês vão abrir e fazer um desenho, uma marca igualzinho e vão dizer o que é para que serve as coisas. Ah, mas eu não sei, não. Mas pelo menos o seu grupo sabe. E aí, pô. Experiências da classe. Eu estou tentando ao máximo levar os alunos para fora da sala de aula. E pode passar? Aqui a gente foi na Rua do Salete. Para quem conhece, o arsenal do técnico de informática é a Rua do Salete. Ali é a parte caverna do técnico de suporte. O que ele precisa, ele vai lá. Então, já levei isso para lá. Pode passar? E também a Feira de Ciências. Isso aqui foi uma coisa muito interessante. Eu estava sem ideia para dar aula. Eu era professor palestrante. Tudo que eu achasse que fugisse da sala de aula para mim estava bom. No caso, era funda. Não era muito criatividade, não. Vi no jornal que no último dia da feira disse, Galera, bora. Dona, faça com seu pai. Traga dinheiro, não sei o que. Pronto. E aí a gente foi. E eles saíram na mídia, na matéria da organização do evento. Então, ficaram super felizes. Vou passar? Vou passar. Eu tenho um termo para fazer essa apresentação chamado ABC. ABC é aprendizado baseado em crise. Porque não tem banheiro, não tem faxineiro, não tem ninguém para fazer nada com a gente. Então, quando eu pedi para os alunos, no final da aula vamos varrer aqui, não sei o que. Em vez de varrer, vinha aluno com balde, vinha com rodo, não sei se eu já tirava frio. Como eu moro perto que a gente tem o curso, eles fazem essas coisas todas. E aí a gente ficava de vez em quando fazendo essa faxina no local. Pode passar? Pode passar. Trabalho. Alguns são encaminhados para o mercado de trabalho pelo projeto. Outros são encaminhados para o trabalho de modo informal. Esse daqui é o Davi. Davi foi um dos melhores alunos. Ele conseguia falar e escrever muito bem. Então, eu dou aula em informática para idosos. Em alguns locais, assim, em particular. E aí eu pedi para o Davi. Cuidado de um atento para mim em todos, dar aulas. E até hoje ele está lá, assossegado. Davi é um cara que ganhava zero reais a vida inteira. Quando ele foi lá, ele deu a primeira aula dele. Fez uns 50 contas. E a mulher mora perto do shopping bar e ele ficou super felizes. Professor. Pode passar. Evasão quase zero. Quando eu era professor palestrante, eu começava com 20 alunos e terminava com 9. E eu achava normal. Só que quando eu comecei a ir aprendendo mais. Pode passar, por favor. Os alunos começaram a não faltar, como antigamente faltava. Então, eu começo com 35 e tenho que 33. O curso dura 5 meses. De segunda a sexta, ele vem em minha casa. Então, se não fosse agradável para mim e para eles, a coisa não iria se desenrolar. Então, eu fiz isso com muito humor, com muita descontração. Falando palavrão, só de áudio. Às vezes é bom. Enfim. Relaxando. Vou passar. E pronto. É isso. Obrigado. 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 Como a gente está com esse problema técnico aqui, e o tempo também já está passando daqui a pouquinho para a mesa, então a gente vai começar as discussões e perguntas e ver se consegue depois a gente assistir aqui o vídeo. Ok? Vamos começar com ele. Vou fazer a professora. Alguém quer alguma pergunta? Eu. Eu também tenho. Primeiro, parabéns a todos. A conta colega lá na conta, vou começar a clara. Eu também apliquei na cidade de Santo Amaro o curso com a Elia, que é muito feliz de ver que outros vocais está tendo esse projeto também. Ontem, inclusive, à tarde, eu fui para Camasari expor isso, né, no seminário que teve lá. Eu cheguei aqui, agora vim você falando sobre o que teve. Quanto à questão de quantidade, eu assisti seis alunas, entre 55 e 65 anos. E aí, das coisas mudas que eu tive lá, foi a surpresa de uma ter virado para mim e disse que ela estava lá, além de aprender, que ela queria muito a receita, essas coisas, com fisioterapia, porque ela teve um AVC no acidente da escolar cerebral e ela precisava de coordenação motora, sobretudo com o maldo. Aliás, o maldo foi um dos maiores problemas que a gente teve lá, com os botões direto e esquerdo. Inclusive, eu comentei isso aqui ontem. E aí, a pergunta que eu tenho para a colega é o que era essa entrevista que vocês faziam entre a pré-inscrição e começar o curso? Eu vou ouvir você falando sobre. A próxima colega é como levar para o interior o MediaTek, se é o governo de Estado que escolhe a cidade ou se alguém pode propor para ser levado e se a zona rural está sendo contemplada. Eu acho que é um dos locais que precisa bastante. Já que sempre, a própria prefeitura, as prefeituras normalmente jogam uma alaboração lá. Eu digo joga porque, infelizmente, não se faz uso corretamente. A colega, parabéns. E eu estou levando um pouco da sua prática agora para mim, viu? Parabéns. Sobre o que tinha lá na entrevista. A entrevista, na verdade, era para... Tipo, a gente faz essa entrevista em todos os cursos para saber quem quer mesmo fazer o curso. Porque, às vezes, a gente tem 300, 400, 500 inscrições. A gente já teve ver que tem 2.500 inscrições no total dos cursos. E apareceram, no máximo, 100 pessoas. Então, a gente queria saber, de fato, quem teve o curso mesmo ia vir. E aí vieram 3. E as perguntas eram... O que ele já sabia, né? Se ele já utilizar computador, se utilizar smartphones, se tinha conta em rede social. Então, a gente já tem, assim, um perfil dele. Também para saber... Porque alguns foram inscritos, inclusive, por familiares. Então, era para saber se ele ainda sabia ler, se tinha alguma habilidade. Acho que isso tudo vai influenciar no conteúdo que a gente vai apresentar para ele. E também a gente perguntava sobre questões de saúde, né? Devido à idade, ele perguntava. Se tinha diabetes, se tinha pressão alta. Se tinha algum problema, que a gente já está preparado para essas situações. E agora, depois dessa experiência, a gente já viu também que começar a perguntar aí coisas do tipo. O que é que você faz no seu dia a dia? Tem algum trabalho? Ah, eu vendo revista, por exemplo. Aí, para saber como a tecnologia, a gente já pode ir colocando as aulas direcionadas para isso. Então, é mais ou menos esse tipo de coisa. É uma sondagem do perfil do aluno. Essa iniciativa ocorreu justamente por essa carência. Nós sabíamos que o público da zona rural não tinha a possibilidade de fiscalidade, especialmente a conclusão da educação básica. Então, às vezes, a gente fazia inicialmente o fundamental 1, começaram o fundamental 2, não concluía, e isso no médio para eles não era uma realidade. Então, a iniciativa foi justamente essa, democratizar a escolarização e a conclusão da educação básica nas zonas rurais, nas regiões remotas. Então, hoje, 80% do nosso público é de zona rural. Então, tanto que a grande maioria desses 21 mil alunos, quase 15 mil alunos, é do de cima turma. Por quê? Porque a gente sabe que ele trabalha durante os dias, nas suas diversas atividades rurais, seja na agricultura familiar, e, à noite, ele vai até as escolas para fazer justamente essa conclusão do ensino básico, da educação básica. E essa iniciativa ocorre a partir de um apelimento dessas instâncias a nível governamental e municipal e também exige a solicitação local. Então, às vezes, o município persegue a dificuldade de garantir uma escola de ensino médio por não existir profissionais da área formados naquela localidade e acionam o governo do Estado para que ocorra a implementação da antena de todo o kit tecnológico e a formação desse mediador que vai atuar em parceria com os professores especialistas e não tem solução do problema. Pessoas, o professor palestrante, dá muito trabalho, a aula toda fica sob as suas costas, o domingo, né, ouve a música fantástica, já dá uma achada, caraca lá vem a semana de noite acabei de dar uma aula, já vem de novo outra semana então assim, você compartilha as coisas de sala com os alunos as dificuldades conta sua história, conta como é que foi o fim de semana, todo esse tipo de coisa meio que quebra essa visão professora, aluna, sabe e praticamente foi nisso que eu apostei e apostar na relação, ainda que o conteúdo não o interesse, ainda que seja uma véspera de feriadão que a gente esteja lá, motivado, animado interessado ali e ver o que a gente tem pra hoje e foi, aposto, foi muito nisso, Marcos, né João, João Marcos João Pedro Pois é, aposto foi muito nisso, na relação foi nisso Juliana, primeiro parabenizar, né o Petrônio ficou muito feliz com a apresentação do trabalho Juliana, quando você colocou ali a quantidade, né, de pessoas que se inscreveram e depois as pessoas que puxaram você tocou num ponto que eu acho que é o nosso dilema lá também, quando a gente pensa num estágio que é considerado é colocado como um estágio de extensão que é o nosso quarto os alunos precisam desenvolver um projeto e aplicar esse projeto e aí aplicar para quem, né o público é o desafio né mas uma das questões que a gente sempre pensa é que esse público efetivamente ele não vai vir com essa extensão online porque se a gente já considera que esse público já é um público excluído, né especialmente excluído efetivamente quem se inscreve são aqueles que de alguma forma têm acesso, né imagina alguém pensar que lá na UFPA vai ter um curso para o dobro de informática, de contato aqui né não é um espaço acessível não é um espaço amplo não é um espaço comum então talvez pensar alguma parceria com comunidades, né com de bar enfim com instituições que trabalhem com isso lá os meninos já fizeram trabalho no abrigo, né no abrigo dos velhos de lá então mas é uma coisa assim de muitas tentar chegar onde eles estão porque efetivamente as pessoas nem sabiam que o UFPA existia lá na cidade porque é algo que não faz parte do cotidiano dele, né então talvez talvez seja uma coisa para pensar desculpe o próximo pelo novo Silvana Silvana eu sempre penso a zona rural como um espaço em que tudo chega com maior dificuldade né eu costumo dizer que a gente não consegue dar conta da realidade muitas vezes né do espaço rural eu que estou na zona rural especialmente então eu me sinto identificada com esse espaço se chega muito pouco né e a educação enquanto política pública ela ainda depois quando chega ela não consegue muitas das vezes se adequar à realidade desse público o que vem ainda externo sabe ainda não é da realidade ainda é pouco contextualizado então como é que vocês conseguem trabalhar esse ensino mesmo de forma contextualizada com esse público que tem uma realidade totalmente diferenciada né é como eu penso por exemplo a educação de jovens e adultos no ensino médio de escola técnica profissional federal então quando esses alunos e adultos chegam lá né com uma experiência escolar totalmente adversa eles enfrentam muita dificuldade porque o que a gente oferta é o mesmo que a gente oferta para o jovem regular para aquele aluno que está na sua escolaridade né básica e contínua sem ter nenhum desafio ou entrave pelo caminho que já encontra dificuldades também né e Cássio é isso Cássio eu ia perguntar quando você começou o seu curso de pedagogia né você vai me responder mas por outro lado eu vejo como é interessante a gente perceber que aquilo que às vezes parece espontâneo já não é mais e a gente acaba entendendo que o espontâneo de repente pode ser outra coisa pode ser intuitividade pode ser uma outra coisa mas é algo que já foi dado já foi estudado o que você está trazendo não é algo bobo não é algo incomum né é algo que as teorias já trazem como possibilidades reais efetivas de aprendizagem quando você diz assim ó eu socializo com o meu aluno a minha vida o que você está dizendo ali que você está dizendo para ele criando essa atividade com ele e você está dizendo para ele que ele precisa me conhecer e você precisa conhecê-lo porque senão não vai haver relação e é difícil haver uma aprendizagem né onde não há relação é difícil você mediar algo que você não faz parte então você está se apresentando você está fazendo parte né e quando você decide não eu vou partir da prática tem outras muitas teorias aí que explicam isso né de que forma isso efetivamente contribui para a aprendizagem desses alunos mas eu acho que o ponto central que você traz em toda a sua a sua fala e talvez você diga que sim ou que não eu acho que a questão do respeito ao outro né e da afetividade eu acho que o seu aluno não vai para lá ainda que ele goste muito de informática de computação de conteúdo administrativo ele vai lá porque ele se sente respeitado e ele sente que alguém tem afeto por ele tem respeito por ele então talvez esse seja o ponto crucial né do processo ter sucesso durante toda a continuidade do seu curso e aí quem leva a vontade é a educação então parabenizar pelo trabalho e dizer que depois da pedagogia outras coisas também vão surgir parabéns Cárpia bom respondendo sobre a divulgação a gente já percebeu que melhorar discutimos na nossa reunião pedagógica no final do semestre passado e aí a gente vai tentar fazer conferir com as escolas de enfermagem medicina fisioterapia nutricão que já devem trabalhar com esse público também que tem a atividade deles em campo e já devem ter muitos contatos tem também na cidade do estado da Bahia na UNED também que trabalha com a utilidade e assim e espaços também onde a gente pode encontrá-los e os canais de divulgação também que a gente não explorou como o rádio também que os idosos também se utilizam bastante esse canal e a gente realmente não explorou a gente ficou só no canal digital na internet na nossa página na nossa página na nossa página e a gente vai melhorar isso aí obrigada e a gente vai melhorar para a professora Cristiane porque o que ele precisa o que ele precisa quais são as suas carências suas necessidades e a cada ano essas visitas elas são mais frequentes os professores inclusive me dão conferências promovem atividades que vão até as comunidades para entender um pouco esse sujeito e o que eu acho a gente tem a energia elétrica alguém contou aqui e foi através do programa que a energia foi a sua comunidade e a gente teve também no final do ano passado alunos aprovados em medicina alunos aprovados em biologia e vieram contar seus relatos e mostraram que o programa teve a intencionalidade de preservar a sua identidade resgatar os seus valores porque além das aulas que a gente dá com enfoque no ensino médio nós temos uma atividade que é chamada atividade dirigida onde existe essa valorização local então a gente faz uma adaptação mesmo com um público muito extenso mas a gente consegue fazer uma adaptação para que eles possam discutir questões locais então a gente trabalha com algumas temáticas transversais ao longo do ano e essas temáticas dão abertura para que eles façam discussões locais possam resgatar um pouco da história da sua comunidade valores que a comunidade traz e apresentam isso no final de cada unidade então é um trabalho que é desafiador porque existem muitos desafios desde o tecnológico para a gente chegar para essa comunidade através de um sinal digital essa conquista tem dois anos mais ou menos dois anos e meio mas é o que motiva nós enquanto coordenação de pensar numa proposta que cada vez mais traga a identidade desse público que aproxime mais esse diálogo e é isso que motiva o problema você falou aí energia elétrica me veio um gatilho em mente uma vez fui dar aula e veio uma ideia fui dar aula uma vez e não tinha eletricidade no local e aí eu pô galera e aí como é que vai fazer aqui aí eu usava e dar a ideia eu só passo o questionário a gente a nossa questão depois de estar que me dá qualquer outra e aí foi um dia que me marcou assim uma aula de informática numa sala escura assim o acondicionado ligado e a porta aberta pra entrar um pouco de luz assim e eles lá e aí eu comecei a polar perguntas assim na aula depois corrigir eu conversei sobre os assuntos que foi bem interessante eu tô no terceiro semestre de pedagogia só que eu trafiquei um e eu só pego dois disciplinos por semestre então eu tô no terceiro semestre só tô pegando minha terceira e quarta matéria agora e é interessante ver algumas ainda não sei dizer um teórico alguém assim da né da área mas algumas pessoas me falam que algumas coisas que eu faço tá em freio tá em não sei quem e tal e eu tô começando ainda com esses atores a gente vai apresentar um vídeo agora não a gente retoma essa reunião tchau tchau Obrigado. 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 Boa noite, gente. Primeiro, agradecer a oportunidade de ouvir um pouco da história dos professores. Em relação ao Cássio, eu queria dizer, eu lembro quando eu era muito nova e que tinha vestígio de professores, que eu levei assim para a vida toda, quando eu lembro de adultos que eu queria ser, porque eu lembro que tinha muitos adultos muito lindas, que eu me deixava meio surpresa, porque não era comum. Você me remeteu a esses professores, né? Tudo bem bacana. Eu queria saber, se vocês puderem, não contar o caso, mas brevemente falar de algum aluno que marcou muito a trajetória de vocês. Sem nomes, é óbvio, mas só dizer a passagem desse aluno e por que ele marcou. Obrigada. Um aluno que me marcou. Sou muito, mas, por exemplo, eu tive um aluno que, ele tinha um rosto um pouco estranho, assim, um rosto um pouquinho de nada, alguma coisa nem assim. E aí, nas aulas, teve uma aula que surgiu uma brincadeira na sala, que era, conte um segredo. Só se mal que isso. E aí, foi ele, cada um dia um segredo, e se sentiu a vontade para dizer. Em dois mil anos, eu tô com coma, aí, não sei o que, e aí, grava-se a pena até hoje. E ele explicou isso, assim, para todo mundo. E ele se apaixonou por uma menina da sala. E não achava que rolava, que se acreditava. E aí, como eu sou muito acessível no WhatsApp, e aí, pronto. Começando a botar filha, e... No grupo e nos privados, na Zul. Não faz, vai lá, faz, fala. E aí, estava morando, e assim, o último fez isso, não quer? Enfim, esse caso me marcou bastante. Também tem o caso de um aluno do... Que é o... O Edivaldo, o nome dele. Sempre que ele tirava na sala, ele dizia, Pois vou, pode ir embora. A aula acabou de conversar. E eu percebi que era o portão dele. A única participação dele nas aulas, durante cinco meses, era essa. Mas ele ia todo dia. E eu não conseguia entender, na cabezinha de volta. Mas era isso que ele fazia. E são muitos casos, assim. Alunas, por exemplo. Vânia e Rayane eram duas alunas que tinham muito problema de casos. Parece que em muitos casos, o pai não pagava a testa básica, a atenção, para ferrar com a mãe. Mas aí, ela sofria por tabela. Ela pensava em desistir, às vezes, chegava no curso, não tocava no mouse, no teclado. E a gente ia conversando. Hoje, ela está trabalhando com a gente, como jovem empreendedor, no próprio projeto. Monitora de classe. Outro, ela também, Rayane. Faltou uma semana. Contato no WhatsApp, liga para pai, para fixo. Resultado. Não foi para o público que estava fazendo barriga e sem dinheiro para transporte. Mas se esforço, vem andando, o emprego vai ser de vaga. Se for sentamento, trabalhando. Então, nos casos, assim, eles tentam muita, muita, muita dificuldade mesmo. Não tem alguém que, dá lá, isso aí, se esforço, fica junto. Deve ter muito dinheiro falando, porque eu nunca vi de volta também. Eu acho que se a gente for enumerar aqui tantos casos, né? Mas, com certeza, o que me marcou foi o Felipe, esse aluno da comunidade virandola, porque, digo assim, às vezes, a gente tem toda oportunidade, né? Aqui em Salvador, em zonas urbanas, que não chegue aonde um menino desse chegou, né? Ser premiado nacionalmente, ele foi recebido aqui pelo secretário e pelo governador da Bahia, Porque ele foi medalhista de ouro da Bahia. Então, são situações que a gente percebe, né? A extensão e nos motiva a continuar nessa proposta. Tivemos também um aluno que passou de medicina na USP o ano passado. Então, é ver um aluno desses, de uma zona rural, de uma entidade também do presente. A gente, nós tínhamos sala no presídio de Serrinha e eu tive a oportunidade de visitar. Realmente, são alunos que se dedicam muito, né? Porque ali é uma oportunidade de tentar garantir uma saída com conclusão do ensino médio. Esse ano já não foi mais possível, porque se tornou presídio de segurança máxima. Mas eram alunos que faziam trabalhos belíssimos, desempenhavam e se envolviam bastante. Então, é da oportunidade a quem estava excluído ao processo, né? Então, existem vários aí relatos que a gente pode estar trazendo, mas que motivam nós, enquanto educadores, a continuarmos, mesmo com todas as dificuldades, né? Propondo aí uma educação de qualidade. Bom, a gente está aí, Lívia, são inúmeras, né? E aqui, como eu disse, fala, eu fico muito diversificado dentro da rua. Crianças de familiares, como crianças com câncer, crianças de situação de situação de liberdade, agora idosos, e os jovens aí de escola de Salvador e também das escolas que a gente vai estar em casa de Salvador. Então, são muitas situações, talvez falar com os colegas, a gente se emociona e vê o quanto esse trabalho que a gente desenvolve aqui na universidade, com a comunidade, é importante. Um caso meu, assim, pode ver. Esse caso aí da passagem, que o caso falou, eu estou indo. Várias vezes, o professor olhando para a aula, porque eu estou estudando a passagem. Vem, é se você estiver aí com alguém, vem, é que eu me dou dinheiro aqui. E aí, a gente vai na mão. Mas, no último caso, na turma de programação para a menina, me emocionou, né? Ver uma aluna dizer que ela não ia mais desistir do curso que ela estava iniciando, né? No índice da cidade de Salvador, de análise de desenvolvimento do sistema, porque depois daquele curso que ela fez aqui, de iniciar essa programação, ela realmente conseguiu entender como é que funciona, tem aquele impacto de pressão de professores, de dar termos movimentos e tudo mais. Então, isso aí emociona e a gente vê que vale a pena ser esse trabalho que a gente desenvolve. Então, tá aí. Obrigada, gente. Boa noite. Vou finalizar a mesa, agradecer a todos os autores e agradecer a presença de todo mundo. E agora eu tenho que encerrar o vídeo, porque a gente já tem a próxima vez. Conseguiu? Já viu? Já, eu vou dar esse vídeo ali. Então, vamos passar o vídeo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.